Bora aprender as 10 funções mais importantes do Excel? Então vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula daqui da Mibipro. E já vamos começar essa aula deixando o like e se inscrevendo no nosso canal. Porque é só assim pra você continuar recebendo nossos conteúdos gratuitamente. Dá o like e se inscreva que ajuda demais a gente aqui. Pessoal, vamos lá. Eu separei as 10 funções mais importantes do Excel pra você que usa o dia a dia no seu trabalho. E também pra você que vai fazer alguma prova de Excel de um processo seletivo. Então é muito importante você conhecer essas 10 funçõezinhas aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Eu fiz uma listagem delas e também uma breve descrição aqui do lado. Mas que eu vou te apresentar todas elas nessa aula, tá? Soma, média, conte valores, maior, si, proc, v, si, erro. Essa aqui quase ninguém ensina, mas é sim muito importante. Conte-se, soma-se e a função texto. Logicamente, pessoal, que existem mais funções, tá? E se na sua opinião este não seria o top 10, quais outras funções você sugeriria pra gente? Deixe aqui nos comentários quais funções você acha que faltou nessa lista, tá? E qual função você tiraria, beleza? Bom, pessoal, então vamos pra parte 1. São as funções mais simples que eu vou iniciar depois pra mais avançadas, tá? Ah, importante, não importa se você tem zero conhecimento no Excel, se é nível básico, não importa. Você consegue sim aprender tudo que eu vou passar aqui. Beleza? Bora. Então, deixa eu primeiramente apresentar essa tabela pra vocês. Aqui nós temos código, data da venda, nota fiscal, produto, deixa eu aumentar aqui. Categoria, quantidade, valor unitário, valor total, tá? Beleza. Então, vamos iniciar aqui. Igual. Aqui eu vou utilizar a função soma pra fazer uma soma. Vou abrir um parêntese. Não vou usar o sinal de mais. Poderia pra fazer soma. Mas como são várias células que eu quero somar, com a função é muito mais, muito mais fácil, tá? Então, escrevi soma, abri o parêntese, venho aqui no cantinho porque eu quero somar os valores totais. Então, vou selecionar isso tudo aqui, ó. Ó, selecionei, tá? E uma dica. Como a função soma é uma função muito simples, você não precisa voltar lá pra fechar o parêntese. Daqui mesmo de onde eu estou, você vai ver, ó. Só vou apertar Enter, ó. Pronto. A função já foi concluída aqui pra gente. E a soma é 116 mil. Beleza. Agora a função média. Eu quero saber qual que é o preço médio de venda, né? Então, igual. Média é uma palavra com acento. Então, você precisa digitar com acento, tá? Porque geralmente não vai funcionar. Se eu colocar média sem acento, o Excel entende que é uma outra coisa que não existe. Então, coloca o acento no E. Igual média, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, selecionar minha coluna do total, ó. Com o mouse mesmo. Daqui mesmo, ó. Aperto Enter e pronto. Então, o valor médio é de 5.800 reais. Agora, vamos lá, pessoal. Pessoal, essa quantidade aqui, eu não quero a quantidade de produtos, que é essa quantidade aqui, tá? De itens vendidos. Por quê? Pra eu saber essa quantidade, basta eu repetir a função soma. Nessa quantidade aqui, eu quero uma outra informação. Eu quero saber a quantidade de vendas. E não a quantidade de itens vendidos, tá? Cada linha dessa, cada linha dessa é um pedido de venda. Essa é uma venda, tem vários produtos lá. Eu quero saber o total de vendas e não de itens vendidos. Pra isso, nós vamos utilizar uma função que chama conte.valores, ó. Igual conte.valores. Aí, você pode selecionar qualquer valor que tenha algum valor, alguma informação. Pode ser coluna de data, nome de produto, nota fiscal, qualquer coisa. Eu vou pegar a de nota fiscal aqui como, por exemplo, tá? Como referência. O que que essa função faz? Conte valores. Ela conta as células que possuem valores. O que é valor, Thiago? É um número? Não. Para o Excel, valor é qualquer coisa que não seja nada. Como assim? Data um valor? É. Número um valor? É. Texto um valor? Se tem alguma coisa, é um valor. Beleza? Então, conte valores. Eu tenho 20 itens em que foram feitos 20 vendas, né? Olha só que interessante. Se eu vim cá e apagar duas linhas, ó. Aqui eu deixei em branco. Então, nessas células, elas não têm mais valor algum. Então, o total deu 18. Beleza? Eu vou clicar no desfazer aqui só pra voltar. Agora, eu vou ensinar a função maior. Eu vejo muita gente ensinando a função máximo e mínimo, tá? Ela é legal? É. Mas eu acho a função maior, ela faz tudo que a máximo faz e um pouquinho a mais. Eu acho ela melhor pra ensinar do que a máximo, tá? Então, se você acha que precisa aprender a função máximo, foca na maior que você vai resolver. Vai conseguir fazer a mesma coisa, tá? Então, ó, igual, maior. Quando você abre o parênteses dela, talvez você fique meio desesperado, né? Porque ela pede duas coisinhas. A primeiro matriz e depois K. Você pensa, caramba, o que é uma matriz, gente? Matriz eu aprendi lá na escola, matriz, sei lá o quê. Eu vou ter que reaprender matriz? Calma. Matriz aqui nada mais é que um conjunto, um intervalo de células, tá? No nosso exemplo aqui, a nossa matriz é a coluna de total. Então, eu vou selecionar ela, tá? Porque eu quero que dessa coluna seja extraído, seja me informado o maior valor. Beleza? Ok, agora eu vou voltar lá em cima. Ponto e vírgula K. K. Ele tá pedindo qual o maior número você quer. Você quer o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Porque, olha que interessante. Se eu digitar o número 1 aqui, fechar aqui e apertar Enter, ele vai me trazer o primeiro maior número. No caso, uma venda de 20 mil reais. Se eu voltar na função e colocar o número 2 aqui, ele vai me trazer a segunda maior venda. Então, a função maior, ela consegue ir além que a função máximo. Por quê? A função máximo, ela basicamente traz só o valor, o maior valor, só o máximo. Ela traria só o número 1, por exemplo. Já a função maior, você pode criar. Você pode repetir a função maior várias vezes e pedir, olha, nessa linha eu quero o primeiro valor. Na segunda linha, o segundo maior. Depois do terceiro, você pode criar ranqueamento com essa função, que com a máxima você não consegue. Tá? Então, já passei quatro funções. E se você chegou até essa parte da aula e não deixou o like, eu tô aqui, ó, puxando a sua orelha e te falando. Meu amigo, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Combinado? E ainda falo mais. Vamos fazer um combinado agora. Eu quero saber quais são os alunos e as alunas que são realmente, mas realmente comprometidos com seus estudos e que quer batalhar pra crescer na profissão. Então, eu quero que essas pessoas agora deixem nos comentários hashtag Bipro até o fim. Eu quero conhecer quais são esses alunos. Deixa lá que eu vou deixar um comentário. Beleza? Bora! Na parte dois, eu vou ensinar a função SE. Tem muita gente que chama ela de SE também, que também é a pronúncia certa. Então, aqui eu tenho a nossa mesma tabela da aba anterior. A diferença é que eu adicionei essa coluna aqui do status do pedido. E a gente vai utilizar a função SE aqui pra gente fazer uma fórmula. aqui eu fiz uma simulação que alguns desses pedidos de venda não foram confirmados. O cara chegou a fazer a solicitação, mas a venda não foi aprovada, não foi confirmada ainda, por algum motivo. Então, vamos supor que na nossa situação eu preciso entrar em contato com todos os pedidos de venda que foram cancelados. pra procurar recuperar a venda, entender por que a pessoa não concluiu a venda, enfim, né? Uma recuperação de vendas aí. Beleza, então ó, vou apertar igual, abrir a função SE, abro parêntese, eu vou clicar nessa minha célula aqui do lado, eu quero saber se o conteúdo da minha célula aqui do lado é igual a cancelado. Se for igual a palavra cancelado, eu vou apertar vírgula, porque agora eu estou no valor verdadeiro, eu vou abrir aspas e vou escrever entrar em contato. Repare que eu tô deixando tudo quanto é texto, né? O cancelado, o entrar em contato, entre aspas. Eu abri aspas duplas, né? Coloquei o texto e fechei. Lembra desse detalhe. Ponto e vírgula. Agora, se não for cancelado, quer dizer que a venda já foi aprovada, foi confirmada. Então eu vou abrir aspas, colocar um tracinho só, fechar aspas, tá? Tem um tracinho só pra ter alguma informação lá e não ficar poluindo a célula. Beleza, fecho parênteses, dou enter, entrar em contato. Eu vou clicar aqui, ó. Olha que legal, vou dar dois cliques rápido, pessoal. Olha só. O Vral. Tá vendo? Dois cliques rápido, repliquei minha fórmula até o final. E sempre quando deu aprovado, ele deu o tracinho que a gente programou. Quando deu cancelado, eu entrei em contato, tá? Então aqui nós utilizamos a função SE pra fazer checagens rápida na nossa fórmula. Parte 3. A parte 3 eu vou te ensinar a função PROC V e também a função SEERRO, tá? Bom, pra facilitar a nossa vida, eu fiz uma numeração aqui das colunas da nossa tabela, que você já conhece, que é a tabela de vendas, tá? Apenas pra efeito ilustrativo e didático, pra facilitar a explicação. Você não precisa adicionar isso nas suas tabelas. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou apagar a informação que tá aqui, que já tá pronta. E a ideia é o seguinte, o PROC V, ele faz uma busca por algum valor e ele traz o resultado. É como se fosse pesquisar no Google. Quando você vai no Google, você não digita alguma coisa que você tá querendo saber? Então vai chover hoje? Se você for lá e digitou no Google, ele vai te trazer a informação. Então, na nossa situação aqui, vamos supor que eu quero digitar o código do pedido, vamos supor, esse código aqui, ó. Vou copiar esse código aqui e vou colar ele aqui. Então, eu quero digitar o código do pedido de venda e eu quero trazer todas as informações dele aqui, tá vendo? Pra que eu não precise ficar descendo tabela, olhando. Então, eu quero fazer uma busca mais facilitada. Então, você faz isso com o PROC V. Então, vamos lá, ó. Igual, PROC V. Valor procurado. O valor procurado é o meu código do pedido de venda. Beleza, ó. Eu vou procurar por esse código, ponto e vírgula, matriz, tabela. Vem aqui do meu ladinho. Seleciono toda a minha tabela, tudo, vai de tudão, vai, sem medo, sem medo, tá, ó. Seleciono toda a minha tabela. Vou apertar F4 pra fixar os intervalos. Se você não sabe o que é isso e quer aprender, é um recurso incrível. Deixa o comentário aqui que a gente manda o vídeo pra você, tá? Então, ponto e vírgula, número índice da coluna. Agora que vem aquela numeração que eu adicionei lá no início. Ó, vamos voltar aqui. Eu tô fazendo um PROC V que ele vai procurar pelo código, mas ele vai me devolver, não é o código, ele vai procurar pelo código e eu quero qual informação? Data da venda. A data da venda é qual coluna? Ela é a minha segunda coluna, tá vendo? Ó, coluna 1, coluna 2, tá? Então, eu venho aqui, ó, e coloco o número 2, porque é a coluna que eu desejo. Aqui eu vou marcar no PROCURAR INTERVALO, o tipo de correspondência, o FALSO, que é uma correspondência exata, tá? Sempre marca FALSO. É situações raríssimas que você vai precisar marcar o verdadeiro e temos aula específica pra isso. Então, marca FALSO, confia no professor aqui, fecha e dá ENTER. E, prontinho, ele trouxe pra gente, tá? A diferença desse PROC V aqui, ó, para os demais, produto, quantidade, pensa comigo. Aqui ele tá trazendo o valor correspondente à minha segunda coluna. Se eu quiser trazer o produto, o produto é a minha quarta coluna. É o mesmo PROC V, só que aqui eu coloco o número 4, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou vir cá, coloca 2, tá? Ah, então, detalhe, eu vou precisar vir aqui e apertar F4 também, tá? Aí eu vou replicar a minha função pra baixo. Ela vai trazer data em tudo, não tem problema, tá? Mas aqui, ó, no produto, a gente já viu que é 4. A quantidade, eu não lembro, a quantidade é, aqui, ó, é 6. Beleza. A quantidade é 6. Vai aparecer um errinho, mas vamos continuar no raciocínio. O valor unitário, unitário é 7 e o total é 8. Então, aqui, unitário é 7. Deixa eu ver um pouco mais pro lado aqui. 7. E aqui é 8. Por que que a quantidade e o unitário, ele tá em formato de data? Porque a nossa primeira célula é de data. Quando eu puxei pra baixo, ele trouxe a formatação. Então, aqui, ó, eu venho aqui, tiro de data, coloco como geral. E nesses dois aqui, ó, seleciono as duas, coloco elas aqui em cima como moeda. E tá resolvido. Então, ó, se eu trocar o código, deixa eu pegar outro código aqui. Vou pegar, ó, 640. 640. Ele já fez a busca pra mim, automaticamente. Tá? Então, essa foi a função PROC V. Agora, pra função SE ERRO, que eu estava quase esquecendo. Então, um detalhe na PROC V é o seguinte. Se eu digitar um código que não existe, ele vai trazer esse ND. ND significa não disponível. É basicamente que ele não encontrou o código, né? Ou então, se eu deixei em branco, ele também traz esse probleminha, entre aspas. Quer dizer que a função tá errada? Não. É porque o código digitado aqui, ele não conseguiu encontrar. Tá? Pra resolver isso, como assim, Tiago? Eu preciso resolver alguma coisa? A função não tá funcionando? Tá, de fato. A função tá funcionando. Tá rodando. Beleza. O problema é que a gente vive no mundo, muito competitivo. Imagina no seu trabalho, você apresentar uma planilha pro seu chefe, cheio de ND aqui, ó. E seu chefe não manja nada de Excel. O que seu chefe vai pensar de você? Que você não sabe também de Excel. Contratou uma pessoa que não sabe de Excel. Então, vamos deixar, vamos melhorar isso. E pra isso, a gente usa a SE ERRO. Olha só que legal. Eu vou selecionar o PROC V aqui, ó. Não vou pegar o igual, vou pegar a função toda, vou apertar CTRL X pra fazer um recorte. Eu recortei. Tá? Vou abrir a função SE ERRO. E ela pede duas informações. No valor, pessoal, eu vou apertar CTRL V pra colocar minha função PROC V lá. Tá? Então, SE ERRO é basicamente o seguinte. Olha, se esse troço aí der erro, no nosso caso, se o troço é o PROC V, se ele der erro, eu vou apertar ponto e vírgula e aqui no valor SE ERRO, eu vou informar alguma coisa que será substituída. Em vez de mostrar o erro, mostre isso. É isso que a função faz. Então, pra ficar mais bonitinho, eu vou abrir aspas, colocar um tracinho, fechar aspas, fechar parêntese. Tá vendo? Então, eu vou apertar ENTER agora e pronto. Tá vendo? Eu vou puxar agora a nossa função pra baixo. Eu vou corrigir as formatações de novo. Que aqui tem que ser número e moeda. E pronto, ó. Tá vendo que já ficou um pouco mais limpo, né? Agora, se eu digito um código, olha que legal. Ele vai trazer pra gente. Tá? Ai, desculpa, gente. Eu esqueci de mudar a coluna. Prontinho, pessoal. Eu tinha esquecido de trocar o número índice da coluna quando eu repliquei a função pra baixo. Mas agora tá funcionando bonitinho. eu posso até fazer isso aqui, ó. Dá um espacinho aqui e pronto. Quando não tem nada, ó. Ele vai apagar. Se colocar um código errado, também vai aparecer isso. Se colocar o código certo, ele vai fazer a busca pra gente. Legal, não é? O PROC V com CERRO. Fica visualmente bem apresentável as suas tabelinhas. Agora, vamos chegando pras últimas partes. Então, prepara que as funções agora são funções especiais. Por quê? São funções importantíssimas pra você. Pessoal, vamos então pra parte 4. Já quase finalizando a nossa aula, vou apresentar duas funções cruciais pra você gerar relatórios. A conte-se e a soma-se. Vamos lá, pessoal, ó. Igual, conte-se. Abro parênteses. O que que a conte-se faz? Ela faz uma contagem de acordo com o critério. No nosso exemplo aqui, eu tenho as quatro categorias de produtos. Periféricos, componentes, armazenamento e monitores. São só esses? São. Eu quero saber a quantidade vendida da categoria periféricos. Tá? Então, ó. Igual, conte-se. Ele tá me solicitando um intervalo. Vou selecionar aqui o intervalo, ó. Ponto e vírgula. Critério. É o critério que ele vai utilizar pra fazer a contagem. Eu vou clicar aqui, ó. Vou dar enter e olha que legal. Foram feitas cinco vendas de periféricos. Como eu sou preguiçoso, eu vou voltar na minha fórmula aqui, ó. Vou pegar o meu intervalo, vou apertar F4 aqui e aqui, ó. Teclinha F4 ou FN mais F4, tá? Assim eu tô fixando o meu intervalo e como eu sou um cara preguiçoso e é bom ser preguiçoso, porque ser preguiçoso já economiza trabalho. E aqui eu já fiz pra toda a minha coluna. Aqui eu vou apertar Alt e Igual. Olha a magia. Alt e Igual é um atalho pra você fazer a função Soma. Tá vendo? Ele já puxou tudo aqui pra mim e deu 20 vendas, né? E a quantidade de cada um. Então, agora vamos para quanto que foi vendido de cada categoria. Então, vamos lá. Aí vai ser igual Soma Se que é uma soma com uma condição com critério. Tá? Primeiro ele me pede o intervalo onde está inserido o meu critério. O meu critério é a categoria. Então, seu intervalo é a coluna de categoria. Peguei ele aqui. Ponto e vírgula critério. Clico aqui. Ponto e vírgula intervalo de soma. Vou pegar aqui. Tá? Pessoal, para fechar eu vou apertar F4 aqui. Aqui também, ó. Vou fixar os dois intervalos. O primeiro e o intervalo de soma. Mas não vou fixar em critério. O que está no meio aqui não vou fixar. Beleza? Vou dar Enter. Vou puxar para baixo. E prontinho. Fez a soma para a gente. Clico aqui embaixo. Alt igual. Ele fez o total que é 116, 117 e 70 igual. Pessoal, e se por acaso você que está assistindo tem problemas com a função soma-si passa raiva com ela deixa aqui nos comentários porque nós temos uma aula incrível de resolvendo os principais problemas da função soma-si. Deixa no comentário que eu te mando essa aula. Agora para fechar com chavíssima de ouro a gente vai fazer um relatório um pouco mais sofisticado. Tá? Que eu quero saber quanto que eu vendi por mês. aqui já está até pronto. Vou apagar aqui para a gente montar esse nosso relatório. E agora para fechar com chave de ouro olha se você não deixou o Bipro até o fim aqui deixa nos comentários eu quero conhecer quem são esses guerreiros e essas guerreiras. Pessoal aqui a gente vai montar o seguinte relatório ó eu quero saber quanto foi vendido em cada mês tá? Porque até então nós temos né o total geral e aqui são vários meses de 2024. Para fazer isso vamos utilizar a função texto tá? igual texto abre o parêntese ela parece muito besta essa função mas olha os poderes que ela traz para a gente valor no valor vou clicar aqui na minha célula ao lado ponto e vírgula formato de texto eu vou abrir aspas eu vou digitar M quatro vezes ó M M M M fecho aspas fecho parênteses e dou enter e eu vou vir aqui agora vou dar dois cliques rapidinho para replicar a fórmula até o final e olha o que ela fez ela basicamente conseguiu identificar qual é o meu mês aqui do lado e trouxe o nome do mês por extenso tá? se eu mudar a quantidade de M olha que interessante eu coloquei quatro né? se eu colocar três M eu vou trazer o mês abreviado JAN se eu colocar dois M apenas vai trazer o 01 né? se eu colocar um M apenas vai trazer o numeral 1 tá? no meu caso aqui eu quero quatro M por que eu quero quatro M porque aqui do meu lado eu escrevi por extenso tá? se eu tivesse escrito só JANEIRO JAN né? eu teria que usar três M tá? só por causa disso pois bem então vamos finalizar aqui utilizando a função soma se pra saber quanto foi vendido em cada mês então igual soma se no meu intervalo e vou ensinar uma dica extra olha só em vez de eu pegar essa coluna daqui pegar esse intervalo só esse trecho que ele pode dar algum problema qual problema? se for adicionado novos valores aqui embaixo a função não vai pegar porque ela terminou aqui não é? então eu vou clicar na letrinha D olha que legal quando eu clico na letra D ele pega toda a coluna D então se eu for adicionando novas vendas pra baixo ele vai somar tá bom? então eu volto aqui ponto e vírgula critérios o critério é essa minha célula aqui do lado ponto e vírgula intervalo de soma eu clico na minha coluninha J aqui ó tá? nesse nosso exemplo eu não preciso apertar o F4 pra colocar o cifrão tá? nesse exemplo aqui não precisa e tá pronto ó ele vai somar tudo que tiver referente a janeiro vai colocar aqui e eu vou dar dois cliques rápido agora e pronto maio foi o mês que vendeu bastante hein? então aqui está a nossa última fórmula que ela é bem útil pra você gerar relatórios pra fechar se você colocar a letrinha A por exemplo ó ele vai trazer o ano pra você tá? então você pode colocar D, M ou A pra dia, mês e ano então espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula deixa o like se inscreva no nosso canal e eu faço o convite pra você conhecer os nossos cursos de Excel da Academia Bipro eu fico por aqui até uma próxima aula um abraço e valeu! Tchau! 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 Obrigado.